Do amor à traição, esta é a história de um homem que viu sua vida se transformar num pesadelo. Uma esposa que cegamente seguiu por um caminho perigoso e um homem que finalmente desperta para a verdade dolorosa. Entre desculpas desesperadas, ele enfrenta a decisão de seguir em frente ou lutar por um amor que já não existe. Eu sou um homem de 32 anos e minha esposa é uma mulher de 28 anos. No começo, foi ótimo, ela era minha alma gêmea e eu era dela. Tínhamos interesses semelhantes em esportes, entretenimento, questões sociais, destinos de férias, etc. Estávamos felizes por anos, no entanto, as coisas começaram a mudar quando minha esposa começou a ficar mais distante, até mesmo um pouco mais fria. Agora, deixe-me dar algumas informações. Estamos juntos há 7 anos. Durante 5 anos, como eu disse, foi feliz. Eu sentia que era o mundo dela e ela era o meu. Saíamos com amigos, e eu a via sempre sorrindo para mim em momentos aleatórios. Ela cuidava de mim quando eu estava doente, assim como eu cuidava dela. Ela sempre me apoiava quando necessário. Ela era minha rocha, minha melhor amiga, minha única. Fazíamos muitas coisas juntos, como caminhadas, acampamentos, resortes de vida selvagem. Compartilhávamos interesses, íamos assistir a jogos de futebol, etc. Tínhamos paixão um pelo outro. Eu nunca quis que ela mudasse. Quando a conheci, ela era linda, morena, cabelos cacheados, sorriso deslumbrante, e seu caráter era tão agradável. Ela sempre me fazia sentir especial. Nunca me senti inadequado ou inseguro em relação a mim mesmo. Como eu disse, por mais de 5 anos foi ótimo. Mas as coisas começaram a mudar quando o novo supervisor dela começou no trabalho. Vou chamá-lo de Mike, um cara de 30 anos. No começo, ela chegava em casa e falava de maneira leve sobre esse novo supervisor. Ela dizia que ele era engraçado e fazia as pessoas se sentirem bem. Claro, fiquei um pouco surpreso no início, porque ela costumava chegar em casa e perguntar sobre o meu dia e depois falar sobre o dela. Mas ela começou a falar sobre Mike imediatamente. Na época, eu ignorei como alguém novo no trabalho dela. Ela via as mesmas pessoas por anos, então, quando Mike apareceu, foi refrescante. Semanas se passaram, e minha esposa parecia a mais distante e reservada. Ela saía para trabalhar à noite, o que não me incomodava, já que ela já tinha feito isso antes. No entanto, um dia, quando deveríamos sair para a casa de um amigo em comum para tomar algumas bebidas. Ele está em uma situação difícil e foi diagnosticado com uma doença grave. Minha esposa, como eu disse, geralmente é uma rocha, muito empática e solidária. Então, quando soubemos sobre nosso amigo Dennis, não hesitamos em fazer planos para visitá-lo em breve e mostrar nosso apoio. Estávamos planejando ir numa noite e eu estava esperando em casa para que minha esposa se encontrasse comigo, para irmos juntos visitar Dennis. Eu imaginei que ela estava atrasada no trabalho, pois eles costumavam tomar uma bebida entre colegas para encerrar a semana de trabalho. Eu a liguei algumas vezes e não obtive resposta. Mandei mensagens e também não obtive resposta. Depois de esperar, decidi ir até Dennis por conta própria. Eu e Dennis conversamos sobre como ele está se adaptando e lidando com a situação. Durante esse tempo, eu me senti mal pelo Dennis. Um cara muito legal, cujo a vida lhe trata de forma cruel. Depois, cheguei em casa furioso e preocupado. Kelly ainda não tinha chegado. Nenhuma chamada ou mensagem perdida. Sério, eu não podia acreditar. Eu estava ficando preocupado, imaginando que ela pudesse ter sofrido um acidente. Então, liguei para a colega de trabalho dela, Janice. Eu me dava bem com Janice e perguntei se Kelly estava com ela. Janice disse que estava, mas que ela foi embora, e quando saiu, deixou Kelly e Mike sozinhos. Eu fiquei irritado e com raiva. Muito irritado. Eu não conseguia racionalizar isso. Conhecemos Dennis há anos, e ela preferiu ficar com esse cara que acabou de conhecer. Eu continuava dizendo a mim mesmo que deveria haver uma explicação para isso, pois isso não era nada parecido com a Kelly. Esperei até que ela chegasse em casa. Eventualmente, ela chegou em casa e me viu esperando na poltrona da sala, olhando para ela. Ela perguntou, O que há de errado? Tudo bem? Eu a olhei perplexo e disse, Dennis. Ela ficou horrorizada e seus olhos se arregalaram como personagem da Walt Disney. Ela disse, Desculpe, eu esqueci. Eu estava fora com amigos do trabalho e perdi a noção do tempo. Ela parecia sincera. Ela e Dennis são amigos próximos, então talvez ela realmente tenha esquecido. Eu senti a necessidade de fazer uma pergunta, então eu fiz. Que estava com você? Ela respondeu, Janice, Sophie e outros colegas que eu conheço. Eu respondi, O Mike não estava? Ah, sim, ele também estava lá. Eu continuei, lembrando do que Janice disse. Todos ficaram até o final? Sim, foi uma noite legal. Ela continuou, se acomodando ao tirar as joias, e eu fiquei com raiva. Isso me consumiu durante toda a noite e no dia seguinte. Eu não disse mais nada a ela, mas ela nunca havia mentido para mim antes. Ela nunca decepcionou ninguém antes. Eu não conseguia entender que ela abandonaria um amigo doente por um cara que ela acabará de conhecer. Conforme eu estava totalmente ciente de estar irritado nos dias seguintes, notei uma grande mudança nela. Kelly estava se tornando mais distante. Ela chegava em casa mais tarde e não era carinhosa comigo. Eu ainda atribuí isso à carga de trabalho. Pode ser, mas quando ela chegava em casa, ficava constantemente no telefone. Perguntei a ela com quem ela estava falando, e mencionei brincando que ela sempre estava mandando mensagens. Ah, é apenas um amigo do trabalho. Ela disse. Eu segui perguntando a ela, é o Mike? Ela respondeu nervosamente. Não, mas qual é o problema se for? Nunca vi minha esposa ficar na defensiva assim, mas eu ia ser honesto. Eu respondi, por que você não para de falar sobre ele? Ele está trabalhando com você há menos de um mês e você parece idolatrá-lo. Seu rosto brilha quando você fala tanto sobre ele. Tanto que você até esqueceu do nosso amigo Dennis que está piorando. Eu podia perceber que acertei o alvo, e enchei-o. Ela respondeu. Não, eu não idolatro o Mike. Ele é legal, mas é só um amigo. E eu já me desculpei com o Dennis. Eu absorvi isso novamente, mas desta vez não foi o suficiente para eu refletir sobre. Eu esperei até ela dormir e verifiquei o celular dela, e surpresa. Estava cheio de mensagens questionáveis entre eles. Nunca destinadas aos meus olhos. Tirei fotos da conversa para mais tarde. Uma semana se passou e ainda continua. As noites tardias e a falta de afeto. Falei com um amigo sobre minhas preocupações e ele sugeriu que eu poderia estar ficando paranoico, pois ele conhecia a Kelly. Ele mencionou que eu deveria tentar algo novo, como fazer um jantar surpresa para ela. Eu realmente gostei dessa ideia. Então, mandei uma mensagem para minha esposa e perguntei se ela está ocupada depois do trabalho. Ela respondeu que estava livre para a noite, então sugeri fazer um jantar para ela, o que ela pareceu gostar. Comprei uma garrafa específica de vinho que ela adora. Comprei flores específicas que aqueceriam o coração dela e me certifiquei de que não houvesse pequenas tarefas para a noite. Ela chegou em casa e, assim que nossos olhos se encontraram, vi que ela estava triste. Ela disse que sentia muito, mas um amigo do trabalho está organizando uma festa surpresa de aniversário para um colega, e aquela noite é a única noite em que eles podem fazer isso. Balancei a cabeça em frustração, mas era tudo o que eu podia fazer. Ela literalmente saiu imediatamente e soltou outro pedido de desculpas antes de sair dirigindo, sem mudar ou até se refrescar. E foi isso. Após meses de suspeita, eu precisava de provas. Eu sei que vocês devem ouvir isso e pensar consigo mesmos. Vocês não podem ver os sinais? Nem mesmo depois da mensagem? Eu podia, mas ainda estava esperando em negação, esperando que eu estivesse errado. Esperando que fosse um pesadelo. A verdade é que eu tinha medo de descobrir. Mas eu precisava. Eu precisava de provas e ver diante dos meus olhos. Então, não estou orgulhoso do que fiz em seguida, mas tentem entender. Coloquei um rastreador no carro dela. Fingi estar trabalhando até tarde para que ela não me visse quando chegasse em casa. Ela chegou ao nosso lugar. Eu observei de longe e ela partiu novamente no carro dela. A segui enquanto ela ia mais longe da cidade. Eventualmente, ela estacionou em um estacionamento isolado no canto. Ela esperava até que outro carro parasse ao lado dela. Era ele, Mike. Ela desceu e entrou no carro dele. Era óbvio o que eles estavam fazendo. Gravei ela entrando no carro dele para futuras evidências contra ela nos próximos dias. Ela agiu como se tudo estivesse bem. Quero dizer, eu sei que ela não imaginava que eu sabia, mas ela agia como normal. Sorrindo para mim, até segurando minha mão no café da manhã, massageando gentilmente minha mão. Tenho que admitir que quase desencadeou uma revolta dentro de mim. Mas, me segurei. Ela saiu para trabalhar, e eu tinha o dia de folga. Então, decidi vasculhar nosso laptop compartilhado para ver se encontrava algo suspeito. Não vou prolongar a tensão por muito tempo. Não havia nada, mas, quando eu estava olhando nas gavetas dela. Eu sei. Também não é meu momento mais orgulhoso. Vi um iPad embaixo da gaveta de baixo. Não era meu. Então, eu assumi que minha esposa o comprou. E estranho. Felizmente para mim, não precisava de senha. Não sei se ela esqueceu de bloquear ou se era tão novo que ela não teve tempo de definir uma senha, mas eu tive sorte, eu acho. Então, entrei e olhei nos aplicativos. Agora, é onde o dano realmente machuca. Olhei para o iPad e procurei por conversas de texto, mas não encontrei nada. No entanto, o que eu estava prestes a ver, eu nunca, jamais esquecerei. Havia uma pasta de fotos da minha esposa. O pior tipo de fotos, aquelas que nunca foram destinadas à luz do dia. E infelizmente para mim, elas definitivamente não eram para mim. As poses, as colocações, a posição. Havia tantas, mas havia mais. Enquanto eu rolava, vi que algumas tinham o ícone de reprodução de vídeos. Havia vídeos. Eu sei que não deveria tê-los visto, mas minha mente estava entorpecida e eu cliquei automaticamente em todos eles. Eu os assisti todos e eles me horrorizaram até o âmago. Mike está neles com minha esposa e ela está gostando. Mas isso não é tudo. Minha esposa com outra mulher e outro homem com Mike lá. Mas o outro homem era alguém que realmente me fez ficar enjoado. Eu o conheço como um grande fanático. Ele tinha tatuagens repugnantes de certos grupos conhecidos por não terem moral. Como eu disse, um ser humano repugnante. Parecia que Mike concordava com suas visões extremistas, o que era adequado. Eu não podia acreditar. Minha esposa com um homem como esse, escolhendo homens assim em vez de seu próprio marido. Essa era uma mulher que detestava qualquer forma de intolerância, assim como eu. Então, por que ela faria isso? O que ela viu nele? Foi vê-la ser totalmente complacente que realmente me afetou. Durante nosso casamento, sempre falamos sobre fantasias, mas nunca as colocamos em prática. Para mim, como um homem típico, era adicionar outra mulher apenas uma vez e outras coisas mais simples. Mas minha esposa disse que nunca faria isso. Nunca com outra mulher ou algo que a deixasse desconfortável. Aceitei isso sem pensar duas vezes. Não me incomodou que ela não quisesse fazer isso. Superei. Eu a amava. Então, vê-la fazendo coisas que ela nunca fez comigo, doeu. Doeu muito. A assistia a tudo. Eu sei que sou estúpido. Sou estúpido por não agir com base na mensagem. Sou mais burro por cair em tudo isso. Mas isso para agora. Copiei os vídeos e fotos para o meu laptop como prova de infidelidade e traição dela. Porque isso é tudo que importa agora. Eu quero ela suma. Só não sei por que ela fez isso. Não sei por que ela recusou a rota da fantasia comigo, por assim dizer. O que fez ele ser tão especial? Por que ela estava interessada em um homem que eu pensava que ela desprezava por causa do que ele representava? Não vou me deter nisso. Não consigo nomear diretamente aqui. Pense na pior coisa que alguém poderia apoiar contra a humanidade. E é isso. Enfim, conversei com Dennis sobre tudo. Ele é um homem ótimo e um amigo melhor ainda. Ele não podia acreditar que eu estava falando sobre Kelly. Ele ficou enojado com ela, mas notou a mudança nela também. Eu disse a ele que quero me divorciar dela. Ele entendeu. Ele disse que estava do meu lado, e confrontá-la e a ele é inútil, porque ela já tomou uma decisão. Ele disse que eu preciso de um novo começo e encontrar alguém que seja genuíno e não um reflexo da mulher com quem me casei. Assim como eu, Dennis odeia o racismo, o que adicionou um grande fator de choque ao ouvir que Kelly estava com aqueles homens. Vi que ele estava lutando para aceitar que era Kelly. Dennis conhece minha esposa há muito mais tempo do que eu. Depois de falar com Dennis, senti que estava no controle. Por meses, senti que ela estava no controle. Eu tinha medo de descobrir a verdade. Eu não a confrontei mais firmemente quando estava suspeitando porque tinha medo do resultado. Na época, não sabia se queria deixá-la ou fazer funcionar. Mas nunca esperava que a verdade fosse tão extrema. Depois dos vídeos, fotos e mensagens, eu sabia muito bem o que eu precisava fazer. Não muito rápido. Sem emoções. Firme e com um plano. Nos dias seguintes, planejei ir a um advogado para entrar com o divórcio. Estou me livrando dessa parasita. Minha esposa ainda agia normal, ainda no telefone constantemente, ainda saindo tarde. Mas a qualidade decrescente de suas desculpas mostrava sua preguiça. Eu presumo com ele ou eles, eu não me importava. Tive que esperar três semanas para os documentos chegarem. Eu os recebi, o que me deu espaço para me mudar. Felizmente, morávamos de aluguel e nosso contrato estava prestes a vencer em três meses. Eu estava preparado para pagar até então de qualquer maneira. Eu precisava sair, então planejei para aquele dia. E aquele dia chegou rápido. Acordamos, e ela foi trabalhar. Pouco antes dela sair, inventei que teria que ir mais tarde para cobrir no trabalho, pois estávamos com falta de pessoal. Ela deu de ombros e me desejou sorte. Sem adeus, abraço ou beijo. Ainda, isso não acontecia há meses. Então, eu estava acostumado. Depois que ela saiu, empacotei o essencial e coloquei os papéis do divórcio cuidadosamente na mesa da cozinha, com minha aliança de casamento em cima. Foi isso. Fiquei na casa de um amigo da universidade, Tom, que morava em outra cidade. Eu estava grato, mas mais grato ainda por estar longe dela, longa da cidade do nosso mesmo círculo social. Eu não queria nada a ver com essas coisas. Contei aos meus pais o que aconteceu e eles ficaram chocados, mas entenderam completamente minha decisão. Obviamente, não contei todos os detalhes a eles. Não havia necessidade de deixá-los carregarem esse fardo. Pensando de volta a esse momento. Me lembro de que tudo que realmente pensei foi em ser livre. Minha esposa, eu presumo, concordaria, já que estava claro que Mike é quem ela deseja. Espero que tenhamos um divórcio rápido e limpo. Eu realmente espero. Mais tarde naquela noite, meu telefone estava cheio de chamadas e mensagens. Era a Kelly. Fiquei surpreso porque sinceramente pensei que era isso que ela queria também. Mas parece que eu não poderia estar mais errado. Eu não mandei mensagem nem falei com minha esposa. Não tinha interesse nisso. Li suas mensagens e todas consistiam em, desculpa, eu te amo, podemos conversar? Etc. E isso durou horas. Bloqueei o número dela e deletei todas as minhas contas de redes sociais. Falei com meu advogado sobre minha esposa assinar o divórcio, mas ela não assinou. Ele instruiu a esperar e eu o manteria atualizado. Ela entrou em contato comigo por e-mail. Eu queria ter algum meio de comunicação aberto porque ainda quero divórcio. Ela me enviou um e-mail novamente, inundando com desculpas, e que precisávamos conversar. Eu respondi, não, tudo que eu quero é o divórcio. Ela respondeu que não quer, que eu sou o homem que ela ama e Mike não significava nada. É engraçado, na verdade, porque eu nunca mencionei a ela porque eu saí, mas ela obviamente sabe o motivo. Sua consciência culpada e vê-la implorar por perdão foi realmente satisfatório. Falei com Tom e ele disse que eu poderia ficar o tempo que quisesse. Sou grato a ele. Mas ele disse que eu teria que encontrá-la eventualmente. Ele disse que eu saí sem ter respostas, e não importa o quanto eu tentasse, eventualmente, eu precisaria ouvi-las por dentro. Eu discordava do Tom. Por que eu deveria falar com ela? Por quê? Ela não se importou com meus sentimentos por meses. Ela não se importou comigo. Ela se importa um pouco com seu amigo doente, Dennis, mas ela também não se importou genuinamente. Então, por que eu falaria com ela? Eu sei que estou sendo teimoso, mas não me importo. Também estou irritado porque minha esposa está tentando se reconciliar. Eu honestamente pensei que ela já teria assinado e seguido em frente com ele. Agora que minha esposa quer se encontrar, estou pensando em encontrá-la para encerrar isso. Eu tenho um terapeuta excelente. Falei sobre o caso, o que vi, em detalhes, tudo. Mencionei que minha esposa quer se encontrar antes de assinar. Minha terapeuta foi direta. Ela disse que quando eu saí sem dizer por quê, no fundo, eu queria que ela implorasse, e que ela se preocupasse. Que eu ficava repetindo para mim mesmo que ela não se importaria, mas, no fundo, eu queria que ela se importasse. Que eu queria que ela sentisse dor, como ela fez comigo. No entanto, encontrá-la tiraria parte do meu controle. Eu sabia que ela estava certa. Ela acrescentou que, se eu decidir encontrá-la pessoalmente, devo fazer perguntas difíceis, mesmo que não goste das respostas. Por que eu tenho perguntas e não estou seguindo em frente de jeito nenhum? Estou fugindo porque estou com medo, e os últimos sete anos da minha vida foram uma mentira. Como eu disse. Direta. Isso foi há dois dias. Kelly continua pedindo para me encontrar, e ela diz que não assinará sem me encontrar primeiro. Falo com meus pais e amigos próximos sobre isso. Meu pai disse que não importa, pois eu poderia forçar a assinatura dela, mas isso poderia levar meses. Ele acrescenta que se ela estiver disposta a assinar após a conversa, então vale a pena. Tom concordou, e eu também. Então, decidi encontrar minha esposa. Embora dizer que estou nervoso é um eufemismo. Como devo abordar isso? O que devo perguntar a ela? Devo ser aberto ou cauteloso? Qualquer ajuda e conselho seriam apreciados. Bem, eu sou um grande fã de conversas cara a cara. Com isso em mente, diga a ela claramente que uma condição para encontrá-la é assinar os papéis. Se ela disser não, então não a encontre e simplesmente desapareça. Siga o caminho longo do divórcio sem precisar vê-la novamente. Se ela disser sim, então encontre-a. Mas permita que ela tenha a oportunidade de falar. Mantenha suas perguntas e declarações mínimas e controle suas emoções ao ponto de não demonstrar nenhuma emoção. Seja notícia boa ou ruim, se você ficar emocional, desculpe se vá se recompor, retomando o foco na missão. Sua principal missão é conseguir a assinatura nos papéis. Lembre-se, você já tem todas as respostas de que precisa. A reunião é para ela, não para você. Ela quer perdão, abdicação e sair com menos vergonha e culpa. Ela está tentando evitar ser responsabilizada. Sim. Essa conversa em troca de sua assinatura. Agora, ainda há uma chance de ela não assinar. Se ela parecer relutante em assinar, ofereça-se para trabalhar no relacionamento após o divórcio. Faça acreditar que ainda tem uma chance com você. Sim, é uma mentira, mas quem se importa? Você quer aquela assinatura? Então, minta para obtê-la, se necessário. Depois de conseguir a assinatura, certifique-se de expor o caso amoroso no local de trabalho dela. Ligue diretamente para o Departamento de Recursos Humanos. Escute atentamente agora. Ela não é mais uma aliada, esposa, amiga ou alma gênia. Ela é uma adversária e uma questão legal. Nada mais. Nada. A atualização Sinto muito que minha atualização tenha demorado mais do que eu gostaria. Eu iria postar no dia seguinte, infelizmente, circunstâncias atrapalharam. Mas antes de fazer isso, quero agradecer a todos que postaram seus comentários. Eu li cada um e levei os conselhos de todos em consideração. Fiquei impressionado, para ser honesto. Eu realmente aprecio. Também gostaria de esclarecer algumas coisas sobre minha postagem anterior. A história foi estabelecida há pouco mais de um ano. A última postagem é um resumo do tempo presente. Então, essa atualização leva até o presente, pois a história agora está completa. Mas vou digitá-la em ordem cronológica, marcando cada atualização. Muita coisa aconteceu desde que eu postei. Primeiro, voltei para onde morava, mas não do jeito que você pode pensar. Morar com Tom foi ótimo, mas eu precisava voltar eventualmente. Como a casa está em ambos os nossos nomes. Kelly ainda está morando lá, então aluguei um apartamento nos arredores da nossa cidade. Eu disse a Kelly que estou voltando para a cidade e ela ficou feliz. No entanto, eu disse a ela de forma inequívoca que não estaria morando com ela. Ela entendeu. Embora ela tenha tentado o genérico. Podemos dormir em quartos ou camas separadas. Não, eu não aceito. Também declarei que não vou contar a ela onde moro, obviamente, mesmo que ela tenha tentado descobrir. E ela ainda quer me encontrar, assim como eu. Marcamos um horário e local. O local era um local neutro, por assim dizer. Era perto da praia, onde há pessoas, mas não muitas, caso ocorra uma cena dramática, o que eu obviamente não quero. Eu quero encontrar em meus termos. Só eu e ela. Sei que alguns de vocês nos comentários disseram para levar um amigo, mas senti que não era necessário. Mas ainda assim, eu aprecio o conselho. No entanto, concordo que definitivamente gravarei a conversa, o que fiz. Antes de nos encontrarmos, enviei um e-mail para a Kera estabelecendo as regras, e se ela não as cumprisse, não haveria chance de reconciliação. As regras eram simples. 1. Uma resposta para cada pergunta que eu tiver, honestamente. 2. Sem respostas evasivas como, apenas aconteceu, ou não tenho certeza, etc. Eu quero respostas detalhadas. 3. Se ela sair sem responder a cada pergunta, acabou. A reconciliação estará fora de cogitação. 4. Ela irá responder mesmo que ela pense que a resposta vai me machucar. 5. Não atrase. Se atrasar, então é isso, faremos do jeito difícil. Então concordamos com o local e o horário e foi isso. Agora eu espero no meu apartamento. No dia seguinte, encontrei outros amigos. Eles me tratam como se eu fosse frágil, assim como fazem com o Denis. Embora eu entenda. Recebi abraços e apoio, o que eu apreciei, mas parece inevitável que nossa separação tenha se espalhado. Embora eu questione como eles sabem. Eu só contei a um punhado de pessoas, mas minha esposa inevitavelmente contou à família e aos amigos dela, e é claro que o efeito dominó aconteceria. No entanto, eles obviamente não sabiam todos os detalhes. Eles não sabiam sobre as mensagens, fotos e vídeos com o lado horrível disso. Nem mesmo minha esposa sabe que eu tenho essas evidências. Ela está sob a impressão de que eu fui embora porque ela estava passando muito tempo com o Mike. Ela não sabe o que eu sei e o que tenho em posse. Tudo que ela pensa é que foi o tempo com o Mike e o ego do marido ficou ferido, e agora ela terminou com o Mike. Eu poderia estar disposto a começar um novo capítulo. Contei ao meu terapeuta sobre a reunião. Ela disse que eu deveria fazer certas perguntas para ter uma visão melhor do que aconteceu. Explicarei isso mais tarde. Pensando no dia da reunião, eu estava nervoso antes, mas honestamente, estou quebrado. Não porque eu a queira de volta, mas é vê-la e então vê-la com eles fazendo o que fizeram sem simplesmente perder ali. Eu poderia perder o foco e o controle para minha raiva, mas não posso. Preciso fazer isso direito. A atualização 2 Dirigi até a praia cedo. Muito cedo. Eu observei o entorno e olhando para trás, era um dia perfeito. O sol estava brilhando. As pessoas faziam sua caminhada matinal. Tenho certeza de que escolhi um ótimo local. Então, do nada, me virei para ver minha esposa aquele caminhando em minha direção. Ela estava sorrindo. Ela parecia ótima. Definitivamente, glamourosa ao máximo, embora parecesse ligeiramente desgastada e estressada. Sem simpatia, no entanto. Apenas uma observação. Ela se aproximou e tentou me abraçar. Eu desviei e estendi meu braço. Não estamos abraçando. Ela me olhou como se entendesse. Sentamos enquanto ela tentava começar uma conversa trivial, mas eu não estava interessado. Eu tinha meu telefone gravando e começamos. Quando vocês se beijaram pela primeira vez? Na primeira semana, na sexta-feira. Quando vocês dormiram juntos pela primeira vez? No mesmo dia, na sexta-feira. Onde? Na casa dele. Você já fez isso na minha cama? Isso importa? Eu a olhei estritamente e perguntei se ela tinha certeza de que não queria responder para que pudéssemos encerrar a conversa ali mesmo. Ela balançou a cabeça e respondeu. Sim, fizemos. E ela começou a chorar. Quando? Ela basicamente diz que foi várias vezes quando eu estava fora. Nossos vizinhos o viram, mas acharam que ele era um colega de trabalho. Eles não pensaram nada disso. Ela pediu desculpas novamente e continuou se repetindo, dizendo desculpe, mas eu estendi minha mão para ela parar. Continuei com minhas outras perguntas. Você contou a ele sobre mim? Sobre você ser casada? Sim. Mas na época, estava tudo confuso. Agora, minha terapeuta me pediu para fazer a ela uma pergunta específica. Quando você conheceu Mike, com cedo foi que ele falou sobre mim? O que você quer dizer? É simples. Quando vocês conversaram, o que ele perguntou sobre mim? Ele queria saber há quanto tempo estávamos casados? Se estávamos felizes no casamento? Depois de uma pausa, ela solta. Sim. Ele perguntou sobre nosso casamento e se estávamos felizes. Por quê? Isso não a surpreendeu como algo estranho? Você encontrou um cara que mal conhece, e ele está fazendo perguntas pessoais sobre nosso casamento. Não, acho que ele estava apenas sendo curioso. Não achei estranho. Mais dessas perguntas relevantes depois. Depois de fazer várias perguntas pequenas e disfarçadas, decidi partir para as grandes. Decidi perguntar a ela sobre os vídeos e fotos. No entanto, fiz isso de uma maneira descontraída. Fiz referência a um ataque motivado por ódio perto de nós, em uma loja local. Claro, se você leu a primeira parte da minha história, você saberá sobre as visões extremistas de Mike e seu amigo Will. Então, eu só avisei e transformei isso. Você soube do incidente na quinta-feira passada? Que incidente? Os fanáticos racistas que atacaram o dono da loja e destruíram sua loja. Não antes de espalhar grafites odiosos por toda parte? Sim, é horrível. Não suporto racistas. E você? Ela me olhou com uma expressão confusa. Eu não disse nada. Pausa. Aí está. Seus olhos se arregalaram como Golum perdendo o precioso anel nas profundezas de mordor. Ela entendeu exatamente o que eu queria dizer. Ela sabia que eu sei sobre as fotos e vídeos. Primeira vez que a vejo desmoronando. E agora ela começa a chorar feio. Isso durou cerca de cinco minutos, e eu deixei absorver. Então eu continuei pressionando. Eu olhei com nojo e perguntei. Por que você sequer se aproximaria de homens assim? Eu disse isso. Homens, não homem, no plural. Ela estava com o rosto vermelho de tanto chorar. Vi suas veias saltando de maneiras que eram novas para mim. Ela estava tentando se compor, tentando miseravelmente. E disse. Não é o que parece ou o que você pensa. O que eu penso? O que eu deveria pensar? O que havia nesses homens que faria você desrespeitar ambos os seus avós que lutaram e arriscaram suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial? Ou abandonar seus amigos e tratar seu marido como se fosse lixo? Neste ponto, ela estava tremendo. Ela me olhou, com os olhos lacrimejantes e se apressou em responder. Ele era o novo chefe no nosso departamento. Ele era aberto e engraçado. Ele fazia as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Muitas mulheres gostavam dele. Mas quando ele começou a se interessar por mim, eu senti que ele me escolheu. O que isso significa? Você quer honestidade, e eu preciso ser honesta. Quando começamos a conversar, ele deixou claro que estava interessado apenas em mim. Eu interrompi e disse. Depois de alguns dias? Sim, é isso que estou dizendo. Ele tinha uma maneira de fazer alguém se sentir feliz imediatamente. E até mais do que isso. Eu me sentia ótima quando o via olhando para mim de outro lado da sala do escritório. Eu me sentia ótima quando ele falava comigo, dizendo que eu era a única pessoa interessante aqui. Como eu disse, eu senti que ele me escolheu. Eu sei que é patético. Eu sou patética e fraca, mas você precisa entender como foi. Quando ele começou no escritório ele era bonito, confiante, elegante, e era exatamente certo. Ele tinha uma aura que, quando sorria, eu derretia. Ele poderia ter qualquer pessoa no escritório. Todas as garotas queriam ele. Elas falavam sobre ele todo o tempo. Eu sei que parece ruim, mas eu nunca pensei que ele me escolheria. Eu não queria ser escolhida inicialmente. Eu pensei que seria uma paquera inofensiva ou algo assim, mas ele deixou claro que queria mais do que isso. E foi isso. E o que foi isso? Ele era como uma espécie de droga da qual eu não conseguia me livrar. Eu sei, eu sei que é patético, mas você precisa acreditar em mim. Quando ele falava comigo e me dava elogios, eu ficava chocada, mas realmente lisonjeada. Minha confiança foi de 60 para 10 mil. Eu pensei comigo mesma, esse homem poderia ter a mulher que quisesse, mas ele me dizia que era eu quem ele queria constantemente. Ele podia perceber que era eu. O quê? Que merda é essa? Isso é ridículo. Ele me fazia sentir que eu era a escolhida. Eu era a pessoa com quem ele deveria estar. Eu sei que não é o que você quer ouvir, mas estou sendo honesta. Eu não posso negar que estava atraída por ele. Era óbvio. Mas só consigo ver isso agora. E espera. Você achou que estava escondendo isso? Bem, na época, sim. No começo, ele me inundava com elogios. As outras garotas tinham ciúmes de mim. Eu sentia uma frenese com isso, eu gostava. Quanto mais eu via dele, mais eu queria. Eu queria me sentir como uma rainha. Eu sei que você me tratava muito bem, eu tinha sorte. Mas Mike, na época, estava em outro nível. Eu ficava animada vendo mulheres com ciúmes de mim. Na minha visão, eu pensava comigo mesma, sou muito sortuda por ter esse homem. Quanto mais eu estava com ele, mais ele mudava, mas eu não conseguia parar. Eu perguntei o que ela quis dizer. Ele era específico no que queria. Ele me conheceu, mas incondicionalmente. Ele me fez fazer o oposto do que eu gostava. Aqueles vídeos e fotos foram ideia dele. E sim, eu conheço os amigos dele e a forma como eles pensam. Mas eu não queria desafiar Mike porque não queria irritá-lo. Ele tinha uma maneira de dizer que, se você não pode me fazer feliz, outra pessoa fará. Ele tinha essa atitude de, você sabe como você é sortuda? Na época eu entrei em pânico. Eu fui a extremos para fazer ele feliz. Eu queria fazê-lo feliz e nada mais importava. Então, na época, eu fazia qualquer coisa por ele. Você obviamente sabe. Eu a olhei com nojo enquanto a deixava me contar esse monte de merdas. Eu sei, eu sei, eu sei, mas como eu disse, ele era uma droga da qual eu não conseguia me livrar. Quanto mais eu o via, mais eu queria. Ele me fez acreditar que você era o cara mau. Ele me fez acreditar que você estava me segurando e que você não me respeitava. Eu sei que não é verdade. Ela estava chorando novamente. Mas é por isso que fiz tudo. Tudo o que ele me mandava fazer. Mesmo depois de ele estar te criticando, eu não podia revidar porque estava viciada. E isso torna isso ok? Torna isso aceitável trair seu marido de 7 anos? Vamos ser sérios agora, você está louca? Não, eu não estou pedindo perdão. Eu não mereço porque sei como eu te tratei. Eu fui cruel com você, e nunca vou me perdoar, mas eu não desisti de você. Traí você, destruí nós. Eu sabia que estava te machucando, mas não conseguia parar. Ele continuava dizendo que eu merecia mais do que você e que eu deveria ser tratada como uma rainha. Então, quanto mais eu saía para restaurantes de alto nível, shows VIP no teatro, joias sofisticadas, mais eu te ressentia. Mas toda vez que ele fazia isso, ele mencionava você e suas falhas. Então, obviamente, eu acreditei. E é por isso que fui fria com você. Eu pensei que você me decepcionou, e ele não. Eu sei que não é verdade, mas naquela época, ele tinha influência, e eu acreditava em tudo o que ele dizia. Foi só quando vi os papéis e o anel que algo clicou em mim. Eu sei que você não acredita em mim, mas eu terminei imediatamente com o Mike. Eu sei que não mereço crédito por isso, mas estou realmente envergonhada pelo que aconteceu. Não consigo imaginar como foi para você. Eu sei que te negligenciei, e te fiz se sentir sem valor, mas eu não conseguia ver isso antes. Eu só percebi quando vi os documentos do divórcio. Sinto vergonha de ter escolhido esse homem Vio em vez de você. Eu não esperava suas respostas, mas ela parecia sincera o suficiente para acreditar que obtive a verdade. Eu respondi. Além do seu caso, sabe qual é o problema? Que no início você queria o caso porque disse que ele escolheu. Você disse que ele era como uma droga. Mais milhões de pessoas conseguem se livrar dessa dependência. Elas percebem que têm problemas e buscam ajuda. Você não fez isso. Semanalmente, você cedeu a seus desejos e continuou. Você não pode comparar isso com pessoas que têm vícios reais. Você é apenas fraca e sem vergonha. A única razão pela qual você está aqui é porque eu sou sua rede de segurança, e agora acabou. Não há como você dizer que me ama e fazer o que fez. Jesus. Eu vejo ela recusando o que estou dizendo. Eu digo a ela que é a verdade. Por 11 meses, você me fez sentir sem valor. Como você sabe, eu estava comendo demais, me tornando mais recluso e me perdendo. Enquanto isso, você saía todas as noites, ia à academia, comprava roupas novas, sendo uma pessoa diferente. Você chegava em casa e me olhava com nojo. Durante esse tempo, você não me deixava tocar em você ou em nada. Você não fez nada além de me tratar como um lixo. Lixo? Sim, você deve ser louca se não consegue ver. Talvez você não achasse que estava fazendo isso, mas droga, você estava. Minha melhor amiga e alma gêmea me fez odiar a mim mesmo. Ela está chorando novamente. Chegou a ficar tão ruim que eu estava pensando em mim, eu não fiz isso, mas você entende a ideia. Neste ponto, ela está chorando intensamente e pedindo muitas desculpas. Aí eu esqueci que estávamos na beira da praia. As pessoas estavam assistindo e eu tive que pedir a ela para respirar. Ela recuperou a compostura e continuou implorando. Então era ele alimentando os pensamentos tóxicos contra mim. Eu tinha uma última pergunta para fazer. Você o ama? Não, eu não amo. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas eu odeio tanto quanto me odeio. Depois de algumas horas de conversa, ela saiu dizendo que tudo era verdade, eu era o amor da vida dela, etc. Eu sentei na praia, pensando. Pensando na possibilidade dela ter sido manipulada, condicionada, etc. Quer dizer, faz sentido do ponto de vista dela. Depois que ela o conheceu, ela mudou. Mudou completamente. Havia uma razão pela qual meu terapeuta queria fazer essa pergunta. Embora ela não possa diagnosticar o Mike, ela acha que ele tem tendências sociopatas, daí porque ele perguntou sobre nosso casamento. Ela disse que está claro que ele tinha uma agenda. Perguntar sobre seu casamento com sua esposa tão cedo. Os sinais estão lá. Ele escolheu sua esposa. Ele sabia que vocês eram felizes e sólidos. Então ele tinha seu desafio. O desafio era simplesmente destruir vidas, como as pessoas sociopatas fazem. Mike nunca teria ficado com uma garota solteira porque não haveria desafio. Mas com sua esposa, não era apenas ela. Ele a estava controlando. Mas também você. Também os amigos e a família dela. Ele a transformou em tudo que sua esposa é contra e garantiu que ela fizesse isso. Ele transformou você, através de sua esposa, em um solitário deprimido. É por isso que você nunca a confrontou após as mensagens e vídeos. Você não tinha evidências. Foi isso que ele e sua esposa fizeram. Ele puxava os cordões, mas sua esposa voluntariamente colaborava. Sociopatas gostam de manipular e controlar a narrativa. Quando você seguiu sua esposa até o estacionamento, ele provavelmente sabia que você a seguiria. Se você os confrontasse lá. Provavelmente, sua esposa ficaria do lado dele. E então, assim ele teria vencido. Pessoas com tendências sociopatas não têm empatia. Elas são impulsionadas ao ver outros sofrerem por suas mãos. Não me entenda mal, não estou oferecendo perdão aqui, mas passa pela minha cabeça. Pode haver alguma verdade nisso? Minha esposa, vítima de um sociopata. Faz sentido. Mas, honestamente, eu realmente não me importo. Bem, parte de mim se importa com o tempo e as memórias que tivemos. Quem era esse cara? Eu continuava dizendo a mim mesmo que nunca vi um homem simplesmente entrar com tanta autoridade e arruinar as vidas das pessoas. Como uma bola de demolição. Mas, no fundo, eu aceitei a amarga verdade. Ele era o pacote completo. Ele era um chefe ganhando um bom dinheiro. Tinha 30 anos, mas parecia ter 21. Tinha ótima forma física com uma confiança exagerada que faria as mulheres virarem a cabeça. Mas talvez minha futura existava certa que ela terminou com ele naquele dia. Eu fui embora porque depois que eu saí, meu vizinho me disse que Mike continuava aparecendo na minha casa exigindo falar com a Kelly. Aparentemente, ele fez isso várias vezes. Como minha esposa disse quando nos encontramos, ele estava agindo como um marido fisicamente perigoso. Minha terapeuta disse que sociopatas não conseguem aceitar a rejeição, especialmente quando não tem controle. Minha esposa o dispensou e ele ficou errático. Por quê? Minha terapeuta disse, é simples. Ela me disse que minha esposa me escolheu sobre ele. Sorte a minha, eu não a quero. Ela pertence às ruas agora. Ele a manipulou por menos de um ano e ela teve a força para terminar no final. Eu, sabendo que ele foi dispensado, pois isso sem dúvida desviou seus planos. Mas não acabou. Atualização 3 Entrei em contato com o Departamento de Recursos Humanos da empresa da minha esposa sobre minha esposa e ele. Acontece que outras pessoas também entraram em contato com o RH, e parece que a notícia do caso está se espalhando. Ele saiu logo depois de eu e minha esposa conversarmos. Não sei para onde o parasita foi. Não me importo. Minha esposa também saiu antes de ser demitida. Aparentemente, as pessoas não estão muito felizes com ela e seu comportamento. Não apenas no trabalho. Especialmente seus pais. Ela está morando com os pais e se mudando. Ela está recebendo ajuda de um psicólogo, o que ela definitivamente precisa. Ainda falo com a família dela e nossos amigos em comum. Eles tentam dizer que eu deveria encontrar aquele novamente, mas isso não vai acontecer. Não sejam ridículos. Eu já dei a ela o suficiente ao revelar a verdade suja dela. Ela precisa se concentrar em melhorar. A família dela disse que o Mike fez um estrago nela. Não sei o que isso significa. Então, para mim, o divórcio será finalizado em algumas semanas. Sei que algumas pessoas disseram que ela não assinaria depois da reunião, mas eu tive que ir mesmo assim. Eu poderia ter sumido dramaticamente, mas eu queria respostas. Eu precisava saber por que ela fez isso. Eu precisava saber. Me sinto melhor depois disso? De certa forma, sim. Minha esposa foi tão honesta quanto pôde. Acho que o padrão do caso faz sentido. Minha futura ex-perguntou-se a chance de reconciliação, eventualmente. Tenho que admitir que só pensei nisso por razões de entretenimento. Mesmo que ela seja vítima de um mestre manipulador, um sociopata tóxico, como posso confiar nela? Se eu a aceitasse de volta, tudo o que eu pensaria seria nele, e como eu não poderia me comparar a ele aos olhos dela? Eu me sentiria em segundo lugar, não importa o que. Ela me asseguraria de que não é o caso, que eu sempre fui sua alma gêmea. Mesmo depois de ela dizer isso, minha vida com ela não seria a mesma. Suponho que a moral da história seja que trair é obviamente errado. Afeto e prejudica mais os parceiros, então os infiéis são verdadeiramente egoístas. Eles só assumem a responsabilidade se são pegos, ou encontram papéis de divórcio na mesa da cozinha. Certamente não vou me casar novamente. O dano do caso me feriu profundamente. Ainda me sinto inadequado, que não sou bom o suficiente. Embora eu tenha voltado a frequentar a academia, fazer trilhas e acampar com amigos. Tenho tentado me manter ativo, tentando seguir em frente. Mas tenho que ceder a alguma forma de ódio. Não posso ser todo estoico aqui. Eu odeio aquele por facilmente se apaixonar por ele e justificar isso, e odeio a ele por levar minha esposa. Por que tinha que ser ela? Eu continuava me dizendo, mas essas perguntas que eu me fazia eram sem sentido porque já está feito. O estrago foi feito e ainda dói. Ainda tenho meu emprego e mudar para as áreas externas da cidade é bom. Não sou uma daquelas pessoas que se mudam milhares de quilômetros de distância, embora eu entenda quando um cônjuge traído faz isso. Mas meu trabalho e círculo social têm sido bons para mim, e não quero perdê-los. Se eu me mudar completamente, sinto que eles venceram. E eu me recuso a ser uma vítima. Minha terapeuta disse que vai levar tempo, tempo para cicatrizar. Apenas preciso ter paciência. Bem, é isso. Não há muito mais para atualizar, então este provavelmente será meu último post. Quero agradecer a todos que comentaram na última parte. Todas as suas mensagens foram consideradas e totalmente apreciadas. Obrigado. Isto nos leva ao fim desta história. Eu respeito o autor por se encontrar com ela e conseguir ouvir toda aquela baboseira que ela despejou sobre ele. Acredito que nem todos conseguiriam lidar com isso. É incrível como ela descobriu que o marido era mais importante apenas quando foi confrontada com os papéis do divórcio. Embora eu acredite que a manipulação e condicionamento dela desempenharam um papel no que ela fez, isso ainda não muda o fato de que ela tomou conscientemente a decisão de trair o autor na primeira semana que conheceu o sujeito repugnante. Naquele momento, ela não estava sendo manipulada ou condicionada. Essas coisas levam muito tempo, ainda mais porque ela era uma esposa amorosa e carinhosa antes. Não, ela quis que isso acontecesse e tomou a decisão de trair o autor. A humilhação e maus tratos que o autor experimentou depois podem ter sido resultado da manipulação do sujeito. Mas isso só aconteceu porque ela decidiu conscientemente que esse cara que ela acabou de conhecer era mais importante para ela do que o seu marido. Ela não é uma vítima aqui. Tudo o que ela falou foram um monte de desculpas esfarrapadas para não se responsabilizar por suas ações. Traição não tem perdão e o autor tomou a decisão certa em se divorciar dessa mulher. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho